Abertura Abertura Fala galera aí dos nossos contatos sociais, redes sociais, Marcos Efraim falando. Estamos aqui diretamente do Aeroporto Internacional Heriberto Reino, em São José do Rio Preto. Justamente com a JM Turismo fazendo aquele transfer de respeito. Hoje a serviço do Santos Futebol Clube. O avião já está chegando, hein? Aguarde os próximos stories aí pra vocês verem o nosso trabalho. Trabalho com excelência, trabalho com seriedade, né? Com dedicação, os resultados. Agradecendo a Deus, primeiramente, a minha família. Agradecendo a parceria aí com a JK Locadora. Também com o nosso amigo João Vitor da JM. Estamos iniciando esse trabalho aqui na cidade de São José do Rio Preto. Pessoal que quer fazer um transporte diferenciado, transporte executivo, grupos de igreja, enfrentamento de clubes, artistas, estamos à disposição. Chama aí no nosso PV. Beleza, pessoal? Aquele abraço. Acompanha aí. Caralho, mano, que da hora, velho. Fala, galera. Vlog Viajante 75. Está chegando aí a delegação do Santos Futebol Clube aqui no Hotel Hit Place em São José do Rio Preto. Caralho, Arzu, Pituca, Léo, Trompol. O Léo está me vendo? Já está me vendo. Olha o Léo. Olha o Léo. Olha o Léo. A equipe de segurança já organizando a chegada do nosso ônibus aí. Então, Chimite. JM Turismo é show a serviço do Santos Futebol Clube no Campeonato Paulista 2024 em São José do Rio Preto, em parceria com a Marcos Efraim Turismo. Tomando o nosso amigo Edna, motorista aí, chegando aqui para o desembarco dos atletas no Hit Place Hotel. Bom salve aí, Edna. Esse é o motorista. Nerdão. Fábio Carilha ali, descendo ali. Olha o pessoal. Opa, o Dalo. Trabalho feito com seriedade, surgem os seus efeitos. Estamos aí, ó. Esse embarque ali, o nosso amigo Edna está lá no bagageiro. O nosso amigo Edna está lá no bagageiro. O técnico Fábio Carilha. O técnico Fábio Carilha. O técnico Fábio Carilha. Os atletas do Santos Futebol Clube. Olha o Giu. O mais famoso Giu. O pessoal fica doido aqui. Olha o Galo ali, ó. O Galo veio a borda aí do JM Turismo. Aplausos 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 Casares Casares Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL